Simbora dançar Escondido da professora a gente se beijou E até falou de amor E fizemos plano Foi naquele colégio que eu te conheci Foi na mesma sala de aula que a gente estudou Escondido da professora a gente se beijou E falou de amor E depois combinou Depois da formatura a gente ia casar Por uma menina do colégio eu me apaixonei Naquele lindo momento ali realizei Hoje a menina do colégio é a mãe dos meus filhos Por uma menina do colégio eu me apaixonei Por uma menina do colégio eu me apaixonei Naquele lindo momento ali realizei Hoje a menina do colégio é a mãe dos meus filhos Por uma menina do colégio eu me apaixonei Foi naquele colégio que eu te conheci Foi na mesma sala de aula que a gente estudou Foi na mesma sala de aula que a gente estudou Escondido da professora a gente se beijou A gente se beijou E falou de amor E depois combinou Depois da formatura a gente ia casar Por uma menina do colégio que a gente estudou Por uma menina do colégio eu me apaixonei Por uma menina do colégio Por uma menina do colégio eu me apaixonei Naquele lindo momento ali realizei Hoje a menina do colégio é a mãe dos meus filhos Por uma menina do colégio eu me casei Por uma menina do colégio eu me apaixonei Por uma menina do colégio eu me apaixonei Foi bem no dia do meu aniversário Que a vizinhança começou a combinar Todos em destino Santa Maria Para o meu presente comprar Minha mulher sem saber o que fazer Eu trouxe um litro de cachaça pra mim saborear Quando eu olhei era a cachaça periquita Que ela abriu e me deu pra me tomar Minha mulher me deu A periquita dela A vizinha me deu A periquita dela A mulher do patrão me deu A periquita dela Até minha cunhada deu A periquita dela Abriu um litro e pôs no copo A cachaça periquita pra mim saborear Minha mulher me deu A periquita dela A vizinha me deu A periquita dela A mulher do patrão me deu A periquita dela Até minha cunhada deu A periquita dela Abriu um litro e pôs no copo A cachaça periquita pra mim saborear Minha mulher me deu A periquita dela A vizinha me deu A periquita dela A mulher do patrão me deu A periquita dela Até minha cunhada deu A periquita dela Abriu um litro e pôs no copo A cachaça periquita pra mim saborear Alô galera de Santa Maria do Sua Suí Aquele forte abraço do Tinei do Forró Traz a periquita da nada Se você não conhece, venha conhecer Cachaça periquita é boa pra valer Tem ela da grequinha, tem ela da vermelhinha Tem ela da amarelinha pra levantar seu astral Se você não conhece, venha conhecer Cachaça periquita é boa pra valer Tem ela da grequinha, tem ela da vermelhinha Tem ela da amarelinha pra levantar seu astral Minha mulher me deu a periquita dela A vizinha me deu a periquita dela Mulher do patrão me deu a periquita dela Até minha punhada deu a periquita dela Abri o lito e pôr no copo a cachaça periquita Pra me saborear Se você não conhece, venha conhecer Cachaça periquita é boa pra valer Tem ela da grequinha, tem ela da vermelhinha Tem ela da amarelinha pra levantar seu astral Se você não conhece, venha conhecer Cachaça periquita é boa pra valer Tem ela da grequinha, tem ela da vermelhinha Tem ela da amarelinha pra levantar seu astral Minha mulher me deu a periquita dela A vizinha me deu a periquita dela Mulher do patrão me deu a periquita dela Até minha punhada deu a periquita dela Abri o lito e pôr no copo a cachaça periquita pra mim saborear Minha mulher me deu, a periquita dela, a vizinha me deu A periquita dela, a mulher do patrão me deu A periquita dela, até minha cunhada deu A periquita dela, abri o lito e pôr no copo a cachaça periquita pra mim saborear Eu estou gostando de uma pessoa errada Confesso e admito que eu me apaixonei O que aconteceu é culpa da flor e ela Foi me provar tanto que eu não suportei Postei uma foto no meu facebook Ela comentou e até compartilhou Nos comentários dela, ela disse assim Dizendo que eu sou charmosa pra mim conquistar I love you baby Você me conquistou I love you baby Com seu jeito de ser Você me enganou I love you baby Você me conquistou I love you baby Com seu jeito de ser Você me enganou Você me enganou Eu gostando de uma pessoa errada Eu gostando de uma pessoa errada Você me conquistou Eu gostando de uma pessoa errada Eu gostando de uma pessoa errada Eu gostando de uma pessoa errada Amor de verdade 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 E faço levantar poeira No meio do forrozão A galera se agita Dançando forró Onde meia a noite inteira Vou batir a bota no chão E faço levantar poeira A galera se agita Dançando forró Onde meia a noite inteira Vou batir a bota no chão E faço levantar poeira No meio do forrozão A galera se agita Dançando forró Onde meia a noite inteira Dinei do forró Dinei do forró Falando de amor É pra machucar os corações A paixona Eu abro a janela E vejo a luz do ar Céu lindo é iluminado Eu a esperar Eu estou sofrendo Que eu estou morrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo De saudades dela Diga que eu estou sofrendo Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Trontado nesse quarto escuro Querendo falar Querendo falar Oh lua que eu estou sofrendo De saudade eu estou morrendo Oh lua pra lá vai contar Diga que eu estou morrendo Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Que eu estou morrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou morrendo De saudades dela Diga que eu estou morrendo No meu porta-retrato a sua foto eu coloquei Quantos minutos e uns segundos pra te encontrar Chego em casa e não te vejo amor, te vejo amor A solidão mais uma vez é pra me machucar No meu guarda-roupa eu encontrei um bilhete seu Nele está descrito amor, adeus Volte amor, ou sem você eu não vivo Volte amor, ou sem você eu não vivo Volte amor, ou sem você eu não consigo Sobreviver, sobreviver, sobreviver Oh, paixão, é dinheiro, meu forró No meu porta-retrato a sua foto eu coloquei Quantos minutos e uns segundos pra te encontrar Chego em casa e não te vejo amor, te vejo amor A solidão mais uma vez é pra me machucar No meu guarda-roupa eu encontrei um bilhete seu Nele está descrito amor, adeus Volte amor, ou sem você eu não vivo 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 Volte amor, eu sem você eu não vivo Volte amor, a solidão não ferir Vou te amar, ou se você não consigo Sobreviver, sobreviver, sobreviver Chegou sexta-feira, tomei minha saveira Revolei meu paredão e convivei uma gatinha pra sair A mina me deu mole, logo ela respondeu Se for com dinheiro, forró, claro que sim Minha saveira é rebaixada com rodão de liga leve Tem também banco de couro e também farol de milha Já rebaixei minha saveira pra não ter dificuldade Da folha subir por cima E que caro rabidão na minha saveira Segura no paredão da minha saveira Pode rebolar gostoso na minha saveira Desce uma, sobe e tensa aqui na minha saveira Pra que caro rabidão na minha saveira Segura no paredão da minha saveira Pode rebolar gostoso na minha saveira Desce uma, sobe e tensa aqui na minha saveira Simbora gente, dinheiro e forró pra vocês Chegou sexta-feira, tomei minha saveira Rebolei meu paredão e coloquei uma gatinha pra sair A mina me deu mole, logo ela respondeu Se for com dinheiro, forró, claro que sim Minha saveira é rebaixada com rodão de liga leve Tem também banco de couro e também farol de milha Já rebaixei minha saveira pra não ter dificuldade Da folha subir por cima Que caro rabidão na minha saveira Segura no paredão da minha saveira Pode rebolar gostoso na minha saveira Desce uma, sobe e tensa aqui na minha saveira Pra que caro rabidão na minha saveira Segura no paredão da minha saveira Pode rebolar gostoso na minha saveira Desce uma, sobe e tensa aqui na minha saveira Pra que caro rabidão na minha saveira Segura no paredão da minha saveira Pode rebolar gostoso na minha salveira Desce uma, sobe três aqui na minha salveira Pra ficar o rabetrão na minha salveira Segurar no paredão da minha salveira Pode rebolar gostoso na minha salveira Desce uma, sobe três aqui na minha salveira Se eu morrer amanhã O que você faria, seria diferente pra você Imagine se eu morrer, imagine como seria Imagine, imagine o seu mundo sem o meu mundo Se eu morrer amanhã O que você faria, seria diferente pra você Imagine se eu morrer, imagine como seria Imagine, imagine o seu mundo sem o meu mundo Imagine você me procurar pra beijar Imagine, imagine não me encontrar Imagine você acordar de manhã E ver que o direito que tem Pro resto da vida é sonhar Imagine você me procurar pra beijar Imagine, imagine não me encontrar Imagine você acordar de manhã E ver que o direito que tem Pro resto da vida é sonhar Se eu morrer amanhã Se eu morrer amanhã O que você faria, seria diferente pra você Imagine, imagine o seu mundo sem o meu mundo Imagine, imagine o seu mundo sem o meu mundo Imagine você me procurar Imagine você me procurar pra beijar Imagine, imagine não me encontrar Imagine, imagine não me encontrar Imagine você acordar de manhã E ver que o direito que tem Pro resto da vida é sonhar Imagine você me procurar pra beijar Imagine, imagine não me encontrar Imagine você acordar de manhã Imagine, imagine houver que o direito que tem Pro resto da vida é sonhar Oh mulher, aquele ser rebolado Você tá contando e goçando, viu? Vem com dinheiro do forró assim, ó Essas mulher tá ficando maluca Querendo me dar uma surra de bunda Essas mulher tá ficando maluca Querendo me dar uma surra de bunda Essas mulher tá com um trem coçando Que não pode ser homem, que já quer ficar Essas mulher tá com um trem coçando Que não pode ser homem, que já quer ficar Chega pra cá, chega pra cá Se o seu trem tá coçando Eu quero coçar Chega pra cá, chega pra cá Que o dinheiro do forró vai te ensinar Chega pra cá, chega pra cá Se o seu trem tá coçando Eu quero coçar Chega pra cá, chega pra cá Que o dinheiro do forró vai te ensinar Chega pra cá Essas mulher tá ficando maluca Querendo me dar uma surra de bunda Essas mulher tá ficando maluca Querendo me dar uma surra de bunda Essas mulher tá com o trem coçando Que não pode ver o homem Quem já quer ficar? Chega pra cá Chega pra cá Se o seu trem tá coçando Eu quero coçar Chega pra cá Chega pra cá Que o Tinei do forró vai te ensinar Chega pra cá Chega pra cá Se o seu trem tá coçando Eu quero coçar Chega pra cá Chega pra cá que o dinheiro do forró vai te ensinar Chega pra cá, chega pra cá Se o seu trem tá coçando, eu quero coçar Chega pra cá, chega pra cá Que o dinheiro do forró vai te ensinar Chega pra cá, chega pra cá Se o seu trem tá coçando, eu quero coçar Chega pra cá, chega pra cá Que o dinheiro do forró vai te ensinar Oh mulher, não fica brava não Que daqui a pouquinho chega em casa, viu Só não rola e dá aquele beliscão Minha mulher falou que eu não tenho mais jeito Que eu trabalho o dia inteiro, ainda vou pro forró Eu chego em casa tarde e a mulher tá enfesada Pego onça mal matada, quando eu chego e encosto nela Ela me dá uma anusada Minha mulher falou que eu não tenho mais jeito Que eu trabalho o dia inteiro, ainda vou pro forró Eu chego em casa tarde e a mulher tá enfesada Quando eu chego abraço ela, ela me dá um beliscão E uma catuvelada Minha mulher falou que só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Minha mulher falou que só ela que manda aqui Falou que se eu não consertar, ela vai mandar eu sumir Se ela manda eu sumir Eu vou sumir no mundo e vou virar um vagabundo Que ela falou que isso Se ela manda eu sumir Eu vou sumir no mundo e vou levar o meu teclado e o meu garrafão de ping Vou partir pro cabaré dançar forró com as mulheres A minha mulher me falou que eu não tenho mais jeito Que eu trabalho o dia inteiro, ainda vou pro forró Eu chego em casa tarde e a mulher tá enfesada Feito onça mal matada, quando eu chego e encosto nela Ela me dá uma anusada Minha mulher falou que só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Minha mulher falou que só ela que manda aqui Falou que se eu não consertar, ela vai mandar eu sumir Se ela manda eu sumir Eu vou sumir no mundo e vou virar um vagabundo Que ela falou que isso Se ela manda eu sumir Eu vou sumir no mundo e vou levar o meu teclado e o meu garrafão de ping Vou partir pro cabaré dançar forró com as mulheres A minha mulher me falou que eu não tenho mais jeito Que eu trabalho o dia inteiro, ainda vou pro forró Eu chego em casa tarde e a mulher tá enfesada Feito onça mal matada, quando eu chego e encosto nela Ela me dá uma anusada Minha mulher falou que só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Minha mulher falou que só ela que manda aqui Falou que se eu não consertar, ela vai mandar eu sumir Minha mulher falou que só ela que manda aqui Só ela que manda aqui Falou que se eu não consertar, ela vai mandar eu sumir Minha mulher falou que só ela que manda aqui Falou que se eu não consertar, ela vai mandar eu sumir Vem comigo na minha titã, serviço aceita, vem gatinha As novinhas não querem mais andar de mobilete As novinhas não querem mais andar de pop 100 As novinhas não querem mais andar de caminhonete As novinhas tão louvinhas para dar uma voltinha na minha 160 As novinhas não querem mais andar de mobilete As novinhas não querem mais andar de pop 100 As novinhas não querem mais andar de caminhonete As novinhas tão louvinhas para dar uma voltinha na minha 160 As novinhas tão louvinhas para dar uma voltinha na minha 160 As novinhas tão louvinhas para dar uma voltinha na minha 160 As novinhas tão louvinhas para dar uma voltinha na minha 160 Quando eu passo com a mina na garupa da minha moto Os mano ficam olhando querendo minha sara Quando eu passo com a mina na garupa da minha moto Os mano ficam olhando querendo minha sara Mas não vem que não tem E a mina é minha A mina fica maluca empinando a bundinha Mas não vem que não tem E a mina é minha A mina fica maluca empinando a bundinha As meninas ficam loucas e os malucos não aguentam As meninas ficam loucas e os malucos não aguentam A moda agora é a titã 60 As meninas ficam loucas e os malucos não aguentam A moda agora é a titã 60 As novinhas ficam loucas e os malucos não aguentam É direito o forró, acelerando os corações apaixonados Mandei mensagem no seu WhatsApp, visualizou e não me respondeu Deixei recado na caixa postal, você olhou e nem assunto deu Estou cansado deste blá blá blá, se você não me quer não vou mais implorar Eu vou sempre sozinho pela estrada fora, com a mão no volante, outra no coração Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Até pedi pra Deus e Nossa Senhora, que vou te esquecer e não volto mais não Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Música Música Visualizou e não me respondeu, deixei recado na caixa postal Você olhou e nem assunto deu, estou cansado deste blá 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 Se você não me quer não vou mais implorar Eu vou sempre sozinho pela estrada fora, com a mão no volante, outra no coração Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Até pedi pra Deus e Nossa Senhora, que vou te esquecer e não volto mais não Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Eu vou sempre sozinho pela estrada fora, com a mão no volante, outra no coração Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Até pedi pra Deus e Nossa Senhora, que vou te esquecer e não volto mais não Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Se ele te ligar desliga o celular, se ele insistir você bloqueia Se ele te ligar desliga o celular, se ele insistir você bloqueia Se ele te ligar, desliga o celular Se ele insistir, você bloqueia Se ele te ligar, desliga o celular Se ele insistir, você bloqueia Deixa de sofrer, deixa de chorar Se ele não te quis, é porque não quer Bora ser feliz, comigo mulher Se ele te traiu, é porque te odeia Deixa ele quebrar, a cara com outra Se te procurar, não dê assunto não Se ele te ligar, desliga o celular Se ele insistir, você bloqueia Se ele te ligar, desliga o celular Se ele insistir, você bloqueia Se ele te ligar, desliga o celular Se ele insistir, você bloqueia Se ele te ligar, desliga o celular Se ele insistir, você bloqueia É dinheiro do forró pra vocês Deixa de sofrer, deixa de chorar Se ele não te quis, é porque não quer Bora ser feliz, comigo mulher Se ele te traiu, é porque te odeia Deixa ele quebrar, a cara com outra Se te procurar, não dê assunto não Se ele te ligar, desliga o celular, se ele existe, você bloqueia Se ele te ligar, desliga o celular, se ele existe, você bloqueia Se ele te ligar, desliga o celular, se ele insistir, você bloqueia Se ele te ligar, desliga o celular, se ele insistir, você bloqueia Mandei mensagem no seu WhatsApp, visualizou e não me respondeu Deixei recado na caixa postal, você olhou e nem assunto deu Estou cansado deste blá blá blá, se você não me quer, não vou mais implorar Eu consegui sozinho pela estrada fora, com a mão no volante, outra no coração Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Até pedi pra Deus e Nossa Senhora, que vou te esquecer e não volto mais não Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Mandei mensagem no seu WhatsApp, visualizou e não me respondeu Deixei recado na caixa postal, você olhou e nem assunto deu Estou cansado deste blá blá blá, se você não me quer, não vou mais implorar Eu consegui sozinho pela estrada fora, com a mão no volante, outra no coração Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Até pedi pra Deus e Nossa Senhora, que vou te esquecer e não volto mais não Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Eu consegui sozinho pela estrada fora, com a mão no volante, outra no coração Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Até pedi pra Deus e Nossa Senhora, que vou te esquecer e não volto mais não Acelerei meu carro a duzentos por hora, olha a velocidade do meu coração Oh moçada, o dinheiro do forró, tá daquele jeito, doidinho pra tomar aquela cachaça Eu hoje estou daquele jeito, segurando pra não chorar Que o alguém que eu tanto amo me abandonou A solução agora é só beber E por você eu vou me embregar Com o espaço de tempo vou pôr outra em seu lugar A solução agora é só beber E por você eu vou me embregar Com o espaço de tempo vou pôr outra em seu lugar Amor, traíro, eu não te aceito não Você aqui no meu coração Você me judiou e depois jogou fora Amor, traíro, eu não te aceito mais Você aqui no meu coração Tranquei as portas do meu coração E só vou abrir pra um novo amor entrar Amor, traíro, eu não te aceito não Você aqui no meu coração Você me judiou e depois jogou fora Amor, traíro, eu não te aceito não Você aqui no meu coração Traquei as portas do meu coração E só vou abrir pra um novo amor Entra, traíro, eu não te aceito não A solução agora é só beber E por você eu vou me embregar Com o espaço de tempo vou pôr outra em seu lugar Amor, traíro, eu não te aceito não Amor, traíro, eu não te aceito não E por você eu vou me embregar Com o espaço de tempo vou pôr outra em seu lugar Amor, traíro, eu não te aceito não Amor, traíro, eu não te aceito não Você aqui no meu coração Você me judiou e depois jogou fora Amor, traíro, eu não te aceito mais Você aqui no meu coração Tranquei as portas do meu coração E só vou abrir pra um novo amor Entra, traíro, eu não te aceito não Você aqui no meu coração Você me judiou e depois jogou fora Amor, traíro, eu não te aceito mais Você aqui no meu coração Tranquei as portas do meu coração E só vou abrir pra um novo amor Entra, traíro, eu não te aceito mais Dinheiro do forró falando de amor pra você Com uma caneta e um papel eu desenhei você Meus pensamentos voam a mil por hora em busca de você Mas o destino foi cruel com a gente Separou nós dois Não tenho dúvida, eu amo você Também tenho a certeza que você ainda me ama Juntei os pedaços do meu coração Com o meu amor que eu sinto por você Juntei e fiz uma de felicidade Pra mim e você Lá na estação eu entrei no metrô Quando eu olhei pelo retrovisor Quando eu olhei pelo retrovisor Teve você chegar Você chegou e me abraçou Misou meu rosto e até me beijou Ainda falou que não me esqueceu Lá na estação eu entrei no metrô Lá na estação eu entrei no metrô Quando eu olhei pelo retrovisor Quando eu olhei pelo retrovisor Teve você chegar Você chegou e me abraçou Misou meu rosto e até me beijou Ainda falou que não me esqueceu O tempo passou e eu não te esqueci Dizendo que o seu amor por mim foi ilusão Agora se foi ilusão não sei O meu amor por você dediquei O amor que sinto por ti é algo inexplicável O tempo passou e eu não te esqueci Dizendo que o seu amor por mim foi ilusão Agora se foi ilusão não sei O meu amor por você dediquei O amor que sinto por ti é algo inexplicável O amor que sinto por ti é algo inexplicável Eu estou descontrolado Por causa do meu amor Ela ouvindo conversas fiadas de alguém Que não gostava de mim Mas o tempo foi passando Muita angústia eu passei Hoje dei a volta por cima e provei Pro meu amor que tudo isso era conversa Que não gostava Sigo o tempo todo Eu estou descontrolado Eu estou descontrolado Aô galera da cachaça, esse aqui é do Dinheiro do Forró, é pra curtir, então é uma honra, viu? Hoje eu passo a dizer, que eu estou feliz da vida, junto com o meu amor Cantando esta canção, imitando o meu ídolo amado Batista Hoje eu passo a dizer, que eu estou feliz da vida, junto com o meu amor Cantando esta canção, imitando o meu ídolo amado Batista Sigo o que você falou, sigo o que você falou Sou pequeno no tamanho, mas sou grande no amor Sigo o que você falou, sigo o que você falou Sou pequeno no tamanho, mas sou grande no amor Sigo o que você falou, sigo o que você falou Sou pequeno no tamanho, mas sou grande no amor Sigo o que você falou, sigo o que você falou Sou pequeno no tamanho, mas sou grande no amor Sou pequeno no tamanho, mas sou grande no amor Eu decidi seguir a minha vida, e resolvi deixar você pra lá Porque traição comigo não morre, é muita covardia o que você me fez Você ficou com o outro e me enganou Agora eu descobri a casa cair Você ficou com o outro e me enganou Agora eu descobri a casa cair Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu decidi seguir a minha vida E resolvi deixar você pra lá Porque traição comigo não morre É muita covardia o que você me fez Você ficou com o outro e me enganou Agora eu descobri a casa cair Você ficou com o outro e me enganou Agora eu descobri a casa cair Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Eu vou te dar o troco e você vai ver Tudo que você me fez com você eu vou fazer Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora quer de novo Dinei do Forró, um novo desenho no Brasil Vem em mim, mulherada, aqui é Dinei do Forró ao vivo pra vocês Segura a TV Eu vou mostrar pra você Eu vou ensinar como é que faz Vem mexendo a cinturinha, você fica na frente, Dinei fica atrás Fiquei sabendo que você é muito gostosa, tudo que já foi não lhe satisfaz Eu vou te pegar de jeito, esse é meu defeito, eu vou te mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Mas o seu fogo vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora quer de novo Eu vou mostrar pra você Eu vou ensinar como é que faz Vem mexendo a cinturinha, você fica na frente, Dinei fica atrás Fiquei sabendo que você é muito gostosa, tudo que já foi não lhe satisfaz Eu vou te pegar de jeito, esse é meu defeito, eu vou te mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Mas o seu fogo vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Com essa dor no peito Eu tô bebendo muito igual um trem sem G Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Foi por causa dela que a malvada me pegou Estou sofrendo muito por esse grande amor Pra desabafar, eu vou dizendo assim E pra melhorar, traz outra pra mim Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso que eu bebo e eu fico assim Baby, baby, baby É Gaia Chivre que o mano tá levando 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 De meio do forró O novo vizinho do Brasil É Gaia Chivre que o mano tá levando É Gaia Chivre que o mano tá levando É Gaia Chivre que o mano tá levando Quando você vê o Baby, baby, baby chorando Virando a mesa e o corpo quebrando É que a cabeça dele tá goçando É Gaia Chivre que o mano tá levando 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 É ganho a chifra que o mano tá levando É ganho a chifra que o mano tá levando Eu vou contar uma história pra você Que eu conheço um freguês que só pensa em namorar Chega em casa só lá pelas madrugadas Com a canseira danada é doido para descansar O nome dele é João Filó Filé Gosta de tomar rapé de noite pra ir deitar Cabra matuto, lazarento e complicado É um corno conformado, só sabe falar de pó Cabra matuto, lazarento e complicado É um corno conformado, só sabe falar de pó Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó Um pózinho toda noite pra você dormir melhor E esse homem não tem nada o que fazer Tem o dia pra comer e a noite pra passear Vive correndo atrás de um rabo de saia Passa a noite na gantaia, doido para namorar E quando vê algum ódio e perna grossa Pensa logo na proposta e começa a rodear Cabra matuto, lazarento e complicado É um corno conformado, só sabe falar de pó Cabra matuto, lazarento e complicado É um corno conformado, só sabe falar de pó Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó Um pózinho toda noite pra você dormir melhor Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó Um pózinho toda noite pra você dormir melhor Lá vai o pó, lá vai o pó Tô querendo namorada, mas que tome do meu pó Lá vai o pó, lá vai o pó Um pãozinho toda noite pra você dormir melhor Um abraço pra minha família Meus amigos que curtem o dinheiro do forró Dimento Forró, o novo desenho do Brasil Quando vi você chegar, logo me apaixonei Eu vi uma luz brilhar, ralar do céu Quando vi você chegar, logo me apaixonei Eu vi uma luz brilhar, ralar do céu Você me deu seu celular, dizendo pra te ligar Hoje a noite eu vou ligar E quero ouvir você dizer que ainda me ama Mande uma mensagem pro meu celular Dizendo que um dia ainda vai voltar Pra fazer amor naquela mesma cama Mande uma mensagem pro meu celular Dizendo que um dia ainda vai voltar Pra fazer amor naquela mesma cama Mande uma mensagem pro meu celular Quando vi você partir Quando vi você partir, deu uma vontade de chorar Meu coração bateu uma sorte Me pedindo pra não ir Me pedindo pra não ir Ficar distante Mande uma mensagem pro meu celular Dizendo que um dia ainda vai voltar Pra fazer amor naquela mesma cama Mande uma mensagem pro meu celular Dizendo que um dia ainda vai voltar Pra fazer amor naquela mesma cama Dizendo que um dia ainda vai voltar Um dia desse eu estava de bobeira Deu uma disputa e eu vazei para o forró Chegando lá que se usa e não é morena Coisa bela, coisa linda, linda, boa que dá dó Lá ela estava e eu chamei para dançar Não há de desprezo, ela disse não, nina, não Ainda me disse ter muita paciência E que não tá no desespero ainda, não Lá pelas tantas o forró quase acabando E eu olhando ela ainda tava só Aí então vem pra mim pedir desculpa Pedi que queria me conhecer melhor Quem vai querendo pega o pé e vai roendo Ainda bom que você me desprezou Nem vem com essa cara de chorona Cê rapaz pirou na tua chance já me iou Quem vai querendo pega o pé e vai roendo Ainda bom que você me desprezou Nem vem com essa cara de chorona Cê rapaz pirou na tua chance já me iou Segura, trem, vem Você no desprezo agora estonhou E vou Timento Forró Um novo desenho do Brasil Um dia desse eu estava de bobeira Deu uma disputa e eu vazei para o forró Chegando lá que se usa e não é morena Coisa bela, coisa linda, linda, boa que dá dó Lá ela estava e eu chamei para dançar Num ódio de desprezo ela disse não é linda não Ainda me disse ter muita paciência E que não tá no desespero ainda não Lá pelas tantas o forró quase acabando E eu olhando ela ainda tava só Aí então vem pra mim pedir desculpa Pedi que queria me conhecer melhor Quem vai querendo pega o pé e vai roendo Ainda bom que você me desprezou Nem vem com essa cara de chorona Cê rapaz pirou na tua chance já me iou Quem vai querendo pega o pé e vai roendo Ainda bom que você me desprezou Nem vem com essa cara de chorona Cê rapaz pirou na tua chance já me iou De meio do forró O novo vizinho do Brasil Alô moçada que trouxe para nós cuerpo faz Ela chegou com o dinheiro do forró Tanta gente pra dançar e ela ficou só Ela chegou com o dinheiro do forró Tanta gente pra dançar e ela ficou só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando Alô, salve dos paredões Toca a nossa música, menino É o dinheiro do forró Ela chegou com o dinheiro do forró Tanta gente pra dançar e ela ficou só Ela chegou com o dinheiro do forró Tanta gente pra dançar e ela ficou só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E a bola E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só e o melhor Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que vinda Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fidando os meus Quando um ônibus Sumir na estrada Láguimas vão rolar Dos olhos meus Olhando a paisagem Quem me vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seus Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fidando os meus Quando um ônibus Sumir na estrada Láguimas vão rolar Láguimas vão rolar Dos olhos meus Olhando a paisagem Quem me vai pensando Gotinhas molhando O rostinho O rostinho seus O rostinho seu O rostinho seu Didimento Forró, o novo desenho do Brasil O meu forró é uma bagunça da nada E todo mundo lançando mole, molinho Um verga toa, uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio-dinho E de repente só ouviu um cochichado No agarrado eu venho dizer assim Tu tá querendo, tu tá gostando Cê quer o véi, né? Cê tá doidinha, né? Cê quer o véi Rodeu com o véi, cê sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando Cê quer o véi, né? Cê tá doidinha, né? Cê quer o véi Rodeu com o véi, cê sabe o que é que tem O meu forró é uma bagunça ganada E todo mundo lançando molim, molim O Vecatou uma novinha no campo Saiu rasgando no salão no meu tim E de repente só ouviu cochichado No agarrado venho dizer assim Tu tá querendo, tu tá gostando Cê quer o véi, né? Cê tá doidinha, né? Cê quer o véi Vovô com véi, cê sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando Cê quer o véi, né? Cê tá doidinha, né? Cê quer o véi Vovô com véi, cê sabe o que é que tem Segura, vem feio Oh, 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 galera forro zoeira Essa aqui vai homenagem Pra galera de Água Boa, Minas Gerais E a todos policiais do meu Brasil Foi na Praça Sete que a polícia me parou Eu não tenho carteira e o bambu faxiou Foi na Praça Sete que a polícia me parou Eu não tenho carteira e o bambu faxiou Indo pra Água Boa, na minha motinha velha Eu estava azarado, veja o que aconteceu De longe avistei quatro policial Junto ali estava o sargento Marcelão Ele foi chegando com a caneta na mão E foi me revistando, pedindo habilitação Eu já fui respondendo carteira e eu não tenho não Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Oh, meus amigos, sem carteira não dá não Foi na praça sete que a polícia me parou Eu não tenho carteira e o bambu fazeou Foi na praça sete que a polícia me parou Eu não tenho carteira e o bambu fazeou Indo pra água boa na minha motinha velha Eu estava azarado, veja o que aconteceu De longe avistei quatro policial Junto ali estava o sargento Marcelão Ele foi chegando com a caneta na mão E foi me revistando pedindo habilitação Eu já fui respondendo carteira e eu não tenho não Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Ligou para o guincho e pro pátio levou Ele pegou minha moto e multou Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou C.S.O. Estúdio, gravando o direito do forrô Agora eu quero convidar uma gatinha Pra dar uma voltinha comigo na minha Suzuki Chega mais gatinha Vai puxando fora, safoneiro Ralando de padeiro numa cidadezinha Pra não andar a pé eu comprei uma Suzuki Agora é minha moto e pode falar quem quiser Só anda acelerada sempre cheia de mulher Ela é banco de couro, liga leve ignição A minha Suzuki não vendo nem pro milhão As gata fica louca quando vê ela passar Gritando e acenando pedindo pra ela andar Agora senta amor, agora senta amor Na minha Suzuki ainda partida no motor Agora senta amor, agora senta amor Se ela não funcionar é só puxar o afogador Agora senta amor, agora senta amor Na minha Suzuki ainda partida no motor Agora senta, agora senta amor Se ela não funcionar é só puxar o afogador Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Quim de Peçanha Alô galera de Peçanha Aquele forte abraço do dinheiro e do forró No meio dessa puxada eu conheci uma lourinha Eu perguntei pra ela se ela queria ser minha Ela disse meu pai não deixe Eu fiz a minha proposta Eu caso com você se tu souber dançar uma rocha Agora senta amor, agora senta amor Na minha Suzuki ainda partida no motor Agora senta amor, agora senta amor Se ela não funcionar é só puxar o afogador Agora senta amor, agora senta amor Na minha Suzuki ainda partida no motor Agora senta amor, agora senta amor Se ela não funcionar é só puxar o afogador Alô minha galera de Belo Horizonte Capelinha, Malacaxeta e região, aquele forte abraço Pus a gata na garupa, acelerei minha motoca Ela provou pra mim que é a rainha do arrocha Vou fazer uma reforma no meu coração Preciso de espaço para ter duas paixão Agora senta, amor, agora senta, amor Na minha suzuquinha da partida no motor Agora senta, amor, agora senta, amor Se ela não funcionar, só puxar o afogador Agora senta, amor, agora senta, amor Na minha suzuquinha da partida no motor Agora senta, amor, agora senta, amor Se ela não funcionar, só puxar o afogador Alô, minha amiga Cláudia, divulgadora clope do estado do Espírito Santo, cantora e compositora, hein? Pus a gata na garupa, acelerei minha motoga, ela provou pra mim que é a rainha do arrocha Vou fazer uma reforma no meu coração, preciso de espaço para ter duas paixão Agora senta, amor, agora senta, amor, na minha suzuquinha da partida no motor Agora senta, amor, agora senta, amor, se ela não funcionar é só puxar o afogador Agora senta, amor, agora senta, amor, na minha suzuquinha da partida no motor Agora senta, amor, agora senta, amor, se ela não funcionar é só puxar o afogador Vai puxando, foi, saconei Enquanto eu puxo o afogador da minha suzuquinha Oh, galera forrozeira, é o dinheiro do forró Mais uma vez, levanta uma moda nova aí Você que fala da vida dos outros Toma cuidado, viu? Tem gente aí falando mal de mim Eu não tô nem aí, se quiser pode falar Não é você que paga minhas contas E nem suas contas eu também vou pagar Tem gente aí falando mal de mim Eu não tô nem aí, se quiser pode falar Não é você que paga minhas contas E nem suas contas eu também vou pagar Não é você que paga meu salário Não é você que cozinha pra mim Não é você que lava minhas roupas Então cala sua boca E pense muito antes de falar de mim Já vi um ditado que mosquito não tem freio Então fecha sua boca pra mosquito não entrar Já vi um ditado que mosquito não tem freio Então fecha sua boca pra mosquito não entrar Toma cuidado Você que vai me falando da minha vida E da vida dos outros Tem gente aí que não pode me ver Quando me vê que eles começam a cochichar Eu não tô nem aí, você pode cochichar Sei que você fala demais, se a sua língua quer ser mais Vou pegar ela e vou fazer tapete pra me pesar Tem gente aí que não pode me ver Quando me vê que eles começam a cochichar Eu não tô nem aí, você pode cochichar Sei que você fala demais, se a sua língua quer ser mais Vou pegar ela e vou fazer tapete pra me pesar Tem gente aí falando mal de mim Eu não tô nem aí, se quiser pode falar Não é você que paga minhas contas E nem suas contas eu também vou pagar Tem gente aí falando mal de mim Eu não tô nem aí, se quiser pode falar Não é você que paga minhas contas E nem suas contas eu também vou pagar De meio do forró O novo piseiro do Brasil E essa é pra tocar no coração apaixonado De meio do forró Valor meu É pra tocar nos paredões, menino Pensando em você Eu fiz essa canção Com seu porta-retrado Na minha mão Pensando em você Eu fiz essa canção Com seu porta-retrado Na minha mão Será que foi verdade ou mentira? Eu não sei Eu só sei que eu te amo E não consigo te esquecer Será que foi verdade ou mentira? Eu não sei Eu só sei Eu só sei que eu te amo E não consigo te esquecer Baby, não vai Não vai, amor Não vai, amor Não vai, amor Embora Não vai, amor Não vai, amor Que se você for Meu coração chora A paixão é coisa rara Amor, eu posso te contar Você não me perdoou Mas eu vou te perdoar Baby, não vai Não vai, amor Não vai, amor Não vai, amor Embora Não vai, amor Não vai, amor Que se você for Meu coração chora Não vai, amor Não vai, amor Não vai, amor Embora Não vai, amor Não vai, amor Que se você for Meu coração chora Meu coração chora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.